E é isso que os meus alunos agora nesses últimos 23 dias fizeram, eles passaram por um processo de detox, era um processo de alinhamento e eu não vou dizer para vocês que é fácil passar por um processo de alinhamento porque não é fácil, é muito difícil. Imagina só eu colocar uma pessoa drogada em uma clínica, a primeira semana aquela pessoa viciada vai passar por uma fase terrível na vida dela, tiraram algo que ela usava todos os dias que era a droga, que já estava enraizado nas células, ela não conseguia ficar sem a droga, então a primeira semana ela vai chorar, vai vomitar, vai tremer, vai se espernear naquela clínica. É a mesma coisa que a gente faz com o curso Esquema 23, nós vamos tirar todos aqueles hábitos, todos aqueles vícios que vocês têm durante todos os dias que não fazem bem. E a gente vai começar um processo de limpeza e esse processo de limpeza é uma limpeza de sentimentos que você carrega dentro de você que você nem sabe que eles estão lá. Será que você já tentou observar o sentimento que você carrega com você? É difícil, né? E quando a gente passa a primeira semana com o curso Esquema 23 é uma semana bem dolorosa, as pessoas têm que mexer nos sentimentos delas e têm que começar a limpar esse sentimento. Mas é isso, gente, é isso que a gente faz, é isso que a gente, esse é o nosso propósito, na verdade, esse é o meu propósito de vida, né? É que as pessoas se unem, que as pessoas aprendam a se amar, a amar umas às outras como a si mesmo, isso é bíblico, né? Essa foi uma das mensagens mais importantes que nós recebemos. Ame o próximo como a si mesmo, porque nós todos somos um, nós todos somos conectados. E se nós não tivermos essa compaixão dentro de nós, não adianta. Nós não vamos tirar esse bloqueio que existe dentro de nós. E se nós não tivermos essa compaixão dentro de nós, nós vamos tirar esse bloqueio que existe dentro de nós.